Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 20 de agosto de 2022, sejam todos bem-vindos. Aqui o amigo Luiz Mário Ávila me escreveu agora há pouco, perguntando ao professor, o que está... Professor, está cada vez mais difícil receber seus vídeos, o que está havendo? Bem, é complicado dizer o que está havendo, porque nesse caso teria que partir da minha própria situação. Eu sei que aqui no YouTube alguns canais são colocados na geladeira de quando em quando, principalmente canais de direita em épocas de eleição. O meu, no entanto, está na geladeira já há cinco bons anos. Então, no meu caso particular, eu não sei exatamente o que está havendo. Pode ser perseguição pessoal. Alguém lá do YouTube não gosta de mim e aí, bem, aí não há o que fazer, apenas rezar. Mas, no geral, o que está havendo... Bem, não preciso explicar muito. Os próprios fatos explicam a coisa. Vejam esta notícia que interessante. Foi publicada hoje no Trending Politics, na data de hoje, sábado, 20 de agosto. A seguinte notícia. O YouTube emitiu uma proibição de duas semanas ao comediante e comentarista conservador Stephen Crowder, depois que este postou uma entrevista com a candidata ao governo do Arizona, Carrie Lake, que apareceu em seu programa Louder with Crowder, de acordo com a equipe de Crowder. As ordens de marcha, diz o Trending Politics, devem estar chegando a todos os asseclas e criadores de propaganda e conteúdo para encontrar maneiras de encerrar os candidatos do Partido Republicano, que são apoiados pelo ex-presidente Donald Trump, enquanto continuamos nos movendo em direção às eleições de meio de mandato. Talvez isso já explique um pouquinho do porquê certos canais vão para a geladeira, não é mesmo? Mas tem mais. Diz o Trending. Eles estão com medo pessoal, certamente apavorados. Eles sabem que a onda vermelha está chegando e estão tomando todas as medidas possíveis para diminuir os danos, o que significa silenciar a oposição, silenciar a oposição. Bem, aqui é preciso dar uma explicação. A onda vermelha não é uma invasão chinesa, nesse caso. Não, não se trata aí do exército popular da China invadindo os Estados Unidos. A onda vermelha é a onda republicana. Lá nos Estados Unidos, os republicanos, que são conservadores, são vermelhos. E os democratas, que são os democratas, são azuis. É, lá é inverso, ok? Muitas vezes eu vim com gravata vermelha aqui e as pessoas dizem, professor, o que é isso? Esquerdou? Não, é que eu estava dando apoio aos conservadores americanos. Bem, enfim. Lake, que é candidata ao governo do Arizona, informou a Crowder, naquele programa que o YouTube simplesmente eliminou do ar e deu duas semanas de gancho para o apresentador, ela disse naquela entrevista que se eleita investigará alegações de fraude nas eleições presidenciais de 2020, o que é um tabu para a Big Tech. Inclua-se aí, claro, o YouTube. Crowder, na quarta-feira, depois, postou no Instagram uma mensagem, a mensagem do YouTube, dizendo que o podcast em que ela participou, com Crowder, havia sido removido por violar a política de desinformação da plataforma. Ué, mas existem indícios, não existem? Existem centenas de provas, não existem? Pois é, mas aí, no caso, é desinformação em relação às eleições. Aliás, até um documentário, não é? Muito sério e muito revelador com as respectivas provas. Cala a boca burro. Isso é desinformação. Pois é. Crowder, então, respondendo ao tweet de Lake, dobrou a aposta, dizendo que agora entrevistará a candidata ao governo do Arizona novamente. Pois é, não se intimidou. Mas segue o trending dizendo, agora citando o relatório do YouTube. O vídeo também mostrou a abordagem assertiva e proativa de Lake para o enorme problema de migração ilegal enfrentado pelos moradores do Arizona, bem como sua disposição de enfrentar os cartéis de drogas que inundam os Estados Unidos com narcóticos. Agora, a resposta. Estamos em um lugar pior do que pensávamos estar. Trata-se de salvar a América, disse a candidata Lake durante sua entrevista com Crowder. Temos um milhão de problemas, mas se não conseguirmos manter a nossa fronteira segura. Aí, reticências. Fez uma pausa. Depois ela retoma dizendo, então, toda essa bela república constitucional acabará, ruirá. É tudo interrelacionado. Não podemos lidar com nossos problemas de sem-tetos e nosso vício em drogas. E tudo isso até que tenhamos segurança na fronteira. Ela disse também que, se continuarmos que deixando, permitindo que as drogas entrem no país, nunca seremos capazes de lidar com isso. É por isso que, no meu primeiro dia como governadora do Arizona, vamos chamar a fronteira pelo nome da fronteira. Quer dizer, aqui ela faz uma alusão a uma fronteira aberta, por assim dizer. Não é mesmo? Pois é. E também, claro, ao contrabando de drogas que passa quase que livremente pela fronteira e pelos túneis. Ela declarou também que os Estados Unidos estão sendo invadidos. E, disse ela, vamos emitir uma declaração de invasão. E vamos assumir o controle de nossa fronteira. Estamos tomando de... Se eleita for, tomaremos de volta o governo federal. Por quê? Porque o governo federal falhou conosco. Estamos colocando nossas tropas e guarda nacional na fronteira e vamos impedir que as pessoas entrem livremente no país. Vamos terminar o muro começado pelo presidente Trump. Vamos explodir os túneis de drogas. Nós não vamos apenas colocar um pequeno pedaço de concreto para dizer que... Ali, um pedacinho de concreto no meio do nada para dizer que estamos fazendo alguma coisa. Vamos, segundo ela, atrás desses cartéis. vamos para cima deles. A candidata republicana do Anizona disse também que se eleita agirá como se fosse impossível lidar com esse problema. Perdão. Se eleita agirá como se fosse possível, sim, lidar com esse problema. Já que o governo federal parece ter se mostrado incapaz ou até mesmo afirmando ou confirmando que é impossível lidar com o problema. Não, diz ela. Não é impossível. Se tivermos vontade e força para fazê-los, para fazê-lo, não é impossível. E começaremos isso já em janeiro de 2023. Bem, termina aqui o trending dizendo que a dupla a esquerda discutiu muitas outras questões importantes durante a entrevista, que agora tem apenas um segmento no YouTube. A esquerda quer garantir, diz o trending, que as pessoas não ouçam os dois lados da questão, os dois importantes lados da questão que enfrentamos no país ou que enfrentamos como sociedade. Tudo que eles querem é manter o poder e minimizar os danos que virão neste outono, nas midterms, devido aos fracassos das terríveis políticas econômicas de Biden. Garantir que eles mantenham o controle do Congresso é sua principal prioridade. Caso contrário, muito do trabalho que fizeram para avançar na agenda esquerdista, ou na agenda 2030, da ONU, será perdido ou deixará de avançar. Muito bem, vamos a outra notícia importante. Eu tive que fazer um corte porque o meu reloginho aqui de 128 reais quebrou a pulseira. Pois é. Eu ainda não posso comprar um relógio de 60 mil dólares. Mas tudo bem. Ele funciona muito bem porque é um cásio. Baratinho, mas o problema é a pulseira. A pulseira deixa a desejar. Notícia, outra notícia importante. Lembram que há poucos dias atrás eu trouxe uma informação sobre um edital de convocação para novos agentes do Internal Revenue Service, o IRS, ou o equivalente à Receita Federal lá nos Estados Unidos? É, deu o que falar porque entre os requisitos para os candidatos estava o posse de armas, o que não é nenhum absurdo, mas também a disponibilidade ou a disposição do candidato a entrar em situações perigosas, até mesmo de conflito armado, tiroteio, facada, essas coisas todas. Não, claro, eu exagerei um pouco aí. Mas chamou a atenção sim porque isso está no edital como eu mostrei no vídeo passado. Bem, esse negócio aí, essa treta toda, voltou a ser nessa semana. No dia 18, o Free Talk Project fez uma matéria dizendo que surgiu um novo personagem nessa história, chamado William Hank. Diz na matéria que um ex-denunciante do Internal Revenue Service, ou IRS, disse que a lei de redução da inflação dos democratas, cuja sigla é IRA, fará com que o governo tenha como alvo os americanos de renda média, com maior escrutínio e auditorias. Bem, em relação a esse novo inchaço de agentes, estima-se que a Receita Federal americana passe dos 12 bilhões de dólares arrecadados anualmente para mais de 86 bilhões já no próximo ano fiscal. E por isso também, claro, surgiu a suspeita. Opa, por que será que os agentes terão de enfrentar situações perigosas? Bem, talvez porque esses agentes irão atrás de grandes sonegadores, ou donos de grandes fortunas que eventualmente sonegam aqui e ali, né? Pois é, aí é que entra William Hank. Diz a matéria que Hank trabalhou anteriormente como advogado do IRS por 20 anos, até 2017, quando foi demitido, por supostamente revelar informações confidenciais à mídia sobre como o IRS teria falhado em identificar um esquema de crédito tributário corporativo multibilionário, envolvendo uma fonte de energia conhecida como queima de subprodutos de celulose ou licor negro. É uma... isso também aqui rendeu uma boa investigação. Mas o fato é que, em relação a este novo edital, Hank constatou que as alegações do IRS e outros funcionários que disseram que o aumento do financiamento para agências sob o IRA é porque o governo Biden quer, sim, ir atrás dos grandes sonegadores. Então, Hank diz que isso é uma bobagem. Na verdade, ele usou um palavrão, não posso dizer aqui. Ele disse que não é isso que irá acontecer. O governo Biden não está nem aí para os grandes sonegadores. Antes, muito pelo contrário. Esses novos agentes irão atrás mesmo dos pequenos. Agora, os novos agentes, aqueles que sabem que ocuparão a função, estão dando risada e sentindo-se muito felizes porque serão agraciados por grandes bônus, promoções e participarão, claro, de conferências muito legais, regadas a uísque, canapés, etc. Ele diz, as grandes corporações e os bilionários também estão rindo nesse momento. E acrescentou que era louco pensar que o orçamento do IRS seria mais do que dobrado por conta da, enfim, da sonegação de grandes fortunas. Bem, o fato é o seguinte. O governo Biden, claro, quer muito, mas muito, muito dinheiro. E, seja como for, sendo atrás de pequenos ou grandes, claro, a tributação nos Estados Unidos aumentará e muito. Pois é. Só que há sempre uma contrapartida. Se ele tira de um lado, né? Se ele põe a mão no dinheiro do contribuinte, ele, claro, certamente oferecerá algum benefício para esse mesmo contribuinte, não é mesmo? Vejamos. Matéria saída hoje no Daily Mail. Hoje. A administração Biden está enviando mais drones, munições e veículos blindados para ajudar a Ucrânia em sua luta contra a invasão da Rússia. Enquanto isso, a Ucrânia continua a encontrar maneiras de atingir a Rússia com foguetes de longo alcance. O novo pacote, o pacote mais recente que o Pentágono anunciou, totaliza a bagatela de 775 milhões de dólares para ajudar a Ucrânia. É quase um bilhão, né? Então, isso aí. Biden está tirando o dinheiro do contribuinte, mas devolvendo algum benefício para os ucranianos. Claro, o eleitor, evidentemente, sabe de tudo isso, e daí por que o desespero da Big Tech, né? O eleitor não votará nesse governo e ninguém que faça parte ou represente esse governo os democratas. Isso é óbvio. Mas o eleitor também sabe que nessas grandes negociações, ou seja, tira o dinheiro de uma parte ou de um bolso aqui e dali, rende também muitos pichulecos, não é mesmo? Então, nesse caso, o desespero aumenta, o desespero da esquerda aumenta, porque se eventualmente os republicanos dominarem as duas casas legislativas e mais ali, logo ali na frente, Trump voltar, esse pessoal terá que se explicar. E lá nos Estados Unidos as coisas parecem que são ainda, ainda, são um pouco mais duras em relação ao crime, não é mesmo? A corrupção, etc. e tal. Lá o bicho pega, ainda. Então, é claro que o desespero é muito grande. Acho que isso também, de certo modo, responde um pouco a questão aqui do nosso querido amigo Luiz Mário Ávila. Muito bem. Será que... Ah, tenho mais uma noticiazinha. Esta bela casa que vocês estão vendo é de propriedade de Joe Biden em Hobart Beach. Hobart Beach é um nome bonito, né? Em Delaware. Pois é, é a casa de praia de Joe Biden. Pois bem, o RT News trouxe hoje a informação de que Biden gastará a bagatela de 490 mil dólares. É quase meio milhão. 490 mil dólares do dinheiro do pobre contribuinte para construir uma cerca de segurança em sua bela residência. É essa aí que vocês estão vendo. E é bela mesmo, né? Vejam, imaginem o tamanho do terreno, né? Uma cerca custar 490 mil dólares. Bem, que custe um milhão. Mas que seja paga pelo proprietário, não é mesmo? Não. É o contribuinte mesmo que paga nesse caso. Enquanto Joe Biden faz uma cerquinha de 490 mil dólares a polícia federal procura entre as roupas íntimas de Melania Trump documentos classificados lá em Mar-a-Lago. Então você acha que isso vai terminar bem. É, pois é. A verificar, não é mesmo? Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser. E hoje eu prometo, não posso dizer a hora, mas prometo, tem vídeo novo lá no canal Professor Belém no Rambo. Espero vocês. Até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.